Tá Até viu, até viu Ele é médico Velho, velho, velho Sei disso Ataque! E aí é isso aí Que horror! As crianças vão crescendo e começam a poder voltar devagarinho Desliguei meu computador aqui, tô refuscitando o negócio Que horror! Que horror! Assinamos bem aqui, sem o Adri Oba É, vamo lá Mãe, tem Steinmetz Que fã Tá com o Steinmetz Ah, tamo com o Steinmetz Que fã Ai, fudeu Eu até prefiro Steinmetz que o Ag Ó galera, esse aqui, a bandeira chegou a... Our flag has to drop Ai! Bandeira no meio, é só o segundo que tá chando tudo A bandeira... FUMA NÃO! Our flag has to drop Viajei, faço ideia do que eu tô fazendo Tô correndo igual um doente Ai, boa Bandeira no meio Pegar a bandeira e plantar lá no território deles Não sei o que fazer FUMA NÃO! FUMA NÃO! Tuva de granada lá pessoal Our flag has to drop Traca, deita, deita Traca, deita FUMA NÃO! Vai entrar Tira, tira, tira Vai entrar, vai entrar FUMA NÃO! Atira FUMA NÃO! FUMA NÃO! FUMA NÃO! FUMA NÃO! FUMA NÃO! FUMA NÃO! Foi lá de fora Vamos lá galera, sai, sai daqui, calma Nossa, aleluia, traga Do outro lado, do outro lado, do outro lado Tem uma clear Vamos lá já, vamos lá já Ai meu deus, morri Mata time, tem que matar Vai, vai agarrar Tá muito rápido Eu morri uma vez de novo Eu não recebi cara Eu morri uma vez Eu morri uma vez É que o mapa é pequeno, uns 5 segundos é complicado É verdade, é verdade E o Khan leva mais tempo que o jogo Sai, sai, sai Sai, sai Ataque 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 Ah, não, é o Veneto. Boa! 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 Ah, gente! Vem cá aí, Veneto! Ah! Granada panejada! Não, pra nascer, pra nascer! Nossa senhora, velho! Atrás, Jard, da gente! Atrás do nosso respaldo! Atrás do nosso respaldo! Mais um tiro! Rafa, é muito pequeno, 30 segundos de espalho. Olha aí, o time todo bom! É, e a bandeira captura rapidinho! Vai, vai, vai! É que o mapa é pequeno, profissionalmente! É que o mapa é pequeno, profissionalmente! Ele é muito reto! O mapa é bom, mas pra esse aí não deu! Esse mapa era pequeno, pra um... É, mas vai somar até 3, isso é rapidinho! Abre! 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 Aāmão tem a lança! Abença! Fica aí. porra avança e pega a bandeira e faz a clai cessa eu botei clai avança a linha, fica ai do lado da bandeira não, avança a linha vai esquerda a bandeira atrasa eles, to aqui atrasa Joga a granada dentro Porra Só eu vejo fumaça é foda Joga a granada antes gente Os caras tão tudo fazendo link em cima da bandeira Ah mal Spide É um beleza Desculpa cara Relaxa Ela explodiu, ela me matou, eu tava atrás do mundo Ah não, meu cara Fiu Quem sai Matou Tem que encostar na porta da bandeira Não da Boa Benetton Porra, não escolhi aquela Clay velho Ó o cara nasceu porra Ah, pelo amor de Deus Ele foi pra trás da gente Vai morrer Benetton Ah vou rir, vou rir Vai botar, vai botar aí dentro Chegando aí dentro Ah merda É facada, errei estou indo aqui Ai, entrou Ai, entrou Vai, 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 vai entrar Vai entrar Vai entrar Não, mano, não ta com isso Ninguém Quem? Caralho, com a traca que me faz infartar aqui Ele saiu no fogo Tragou demais Eu só no meio Cadê ele Cabeça no final ali Cabeça no final ali Gente Morreu nem Morreu nem Ele tirou todos os meus pés Ele tirou todos os meus pés Que doido Se fudeu Pô, se fudeu Pô, se fudeu Pô, se fudeu Pô, se fudeu Ele ia ter feito mais pontos Eu também não Ele cortou Sim, mas foi embora Sim, mas foi embora